Toca a música Olá, meu nome é Corsário Frank Omar e hoje estou muito feliz porque a repercussão em torno da guerra com Nicolas Ruiz está surtindo todo o efeito que um pirata desejaria para sua vida. São muitas mensagens, muita gente querendo me destruir, todos querem me pegar, todos querem guiar comigo e na verdade isso daí é tudo que eu quero porque afinal de contas eu sou a escória da sociedade, eu sou vagabundo mesmo. Pelo menos é assim que vocês me enxergam, então também por que esperar mais de vocês? Se vocês acham isso de mim, podem ver, minha embarcação está esperando, são quatro canhões, quatro marujos, muito bem treinados, para combater os quatro presentes que Nicolas Ruiz resolveu misturar um com o outro, dois meus e dois deles e entregar para a rainha e receber todos os créditos por isso. Eu não vou admitir isso, então a guerra está estabelecida. Quero deixar bem claro que a partir de agora não há mais o que conversar, não há mais o que se pensar, tudo que tínhamos que tentar negociar já negociamos, a guerra está realmente estabelecida e a partir da próxima semana a guerra vai definitivamente começar. Eu espero que não venha mais ninguém para querer me enfrentar, porque é muita gente que vai ser destruída, eu não tenho essa intenção de destruir tantas pessoas sem necessidade. Pelo jeito vai ter mais gente chegando. A Má França da TV Caturra e a notícia já chegou aqui no Norte do Paraná, na TV Caturra e nas emissoras que lhe presentam. Que o Corsário Frank, esse cara do mal, que está perseguindo o Nicolas Ruiz, que defende a nossa rainha Cauta e Virginia Lully do Beto Carreiro. Não vamos admitir, vou chamar todos os violeiros e os amigos da música sertaneja. E vamos atrás desse Corsário Frank, esse cara do mal. Aqui é a Má França que está falando, Corsário. E não temos medo de você. A TV Caturra já está apontando para todo o Paraná e nas emissoras de rádio que você está fazendo isso com a nossa rainha e com o Nicolas Ruiz. Fique esperto, hein? Vocês não acham que isso é muito atrevimento? Eu acho. Entendam uma coisa. O nome dela é Má França, é isso? Eu vou chamar você de Má. Ô Má, eu sou mal. Mas mal de verdade. A minha mentalidade é uma mentalidade do século XVIII. Portanto, não quero saber de reclamações sobre isso. Mulheres em um barco pirata nunca deu certo. Havia, inclusive, uma lenda de que mulheres em barco pirata só davam azar. Por isso, o universo dos piratas sempre foi dominado pelos homens. Ouviu Má França. Nós sabemos que vocês estão inovando no mundo inteiro. Mas no nosso universo, vocês não ousem querer enfrentar. Porque vão perder. Para vocês terem uma ideia, na pirataria, mulheres só entravam se estivessem disfarçadas de homens. Isso é história. Vocês podem procurar nos livros e vocês vão encontrar. Eu estava lá. Eu vi essas coisas acontecerem. Nós tivemos duas piratas mulheres que se destacaram no meio pirata. Havia mais, mas somente duas foram realmente lendárias. Seus nomes eram Anne Bonny e Mary Reed. Tivemos mais algumas mulheres que se destacaram sim. Os nomes delas eram... Mas quem realmente entrou para a história foram Anne Bonny e Mary Reed. Porque elas eram muito mais malvadas que os próprios homens. Certa vez, Anne Bonny se viu numa encrenca ali com o Marujo. E eles entraram em confronto e uma grande luta começou a ocorrer em alto mar. E eis que no momento em que Anne Bonny jogou seu adversário ao chão, não havia mais ninguém ali no meio da briga. Só haviam os dois. Anne Bonny abriu a camisa, mostrou os seios para o seu adversário. E ele, admirado, assustado, disse... Você é uma mulher? E ela disse... Exatamente, eu sou uma mulher. E enfiou uma adaga bem no coração do adversário que morreu na hora, obviamente. Antes de entrar para falar de Mary Reed, é importante dizer como Anne Bonny foi parar no barco pirata vestida de homem. Certa vez, ela encontrou um pirata em terra firme. Seu nome de pirata era Calico Jack. Ambos se apaixonaram. E ela, para não perdê-lo, decidiu embarcar com ele para aventuras de piratas, sendo ela sempre vestida de homem. Ambos eram totalmente apaixonados. Mary Reed, numa dessas empreitadas, se vestiu de homem e se apresentou como uma nova navegadora no barco do mesmo Calico Jack. E ali ocorreu um dos episódios mais curiosos da história. Quando Mary Reed viu Anne Bonny, ela pensou... Que homem! E Mary Reed se apaixonou por Anne Bonny. Em um dado momento, Mary Reed se aproximou... As duas vestidas de homens. Mary Reed se aproximou e se declarou para Anne Bonny, dizendo... Olha, eu sou mulher. O que Mary Reed não sabia é que Anne Bonny também havia gostado de Mary Reed, mesmo Anne Bonny sendo casada com Calico Jack. Para finalizar, no momento em que Calico Jack foi encurralado e foi pego pela Marinha Real, Anne Bonny e Mary Reed foram presas naquela época. Prisão de pirata significava condenação com a morte. A morte era por enforcamento. A história conta que nenhuma das duas foram executadas. Ocorreu durante a prisão das duas que elas estavam grávidas. Como resultado, Mary Reed teve o seu bebê na prisão. Foi acometida por uma grande febre e ela e o bebê morreram na prisão. Anne Bonny teve o seu filho e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Anne Bonny sumiu dos documentos públicos. Anne Bonny sumiu da cadeia. Anne Bonny sumiu dos comentários populares. Anne Bonny simplesmente sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com Anne Bonny até hoje. E essas foram as piratas mais malvadas de toda a história. A guerra vai começar. Assine esse canal. Curta, espalha, compartilha com todo mundo. Venha fazer parte dessa guerra conosco. Tome seu partido. E venha lutar conosco. Estamos aguardando vocês. Tome seu partido.